O Jornal CDB vive em parceria com o Word Pulse, entrevista a Rosalina Brito. Rosalina Brito, mulher que está se descobrindo mulher, a gente se torna uma mulher, porque antigamente eu tinha vontade de ser homem, a vida era tão dura, porque as coisas são tão duras para mim, acho que era melhor ter sido homem, ter nascido homem, eu tinha a maior raiva de ter nascido mulher, mas hoje em dia eu me reconheço como mulher e poderosa, tá? Mas também, Rosalina Brito é poeta, artista plástica, ceramista, escultora, sou mãe, avó, bisavó, bisavó, esta é Rosalina Brito. Ilustradora, ilustradora, escritora, grafiteira. Quando você começou a ser mais atuante nas artes? Valéria, por ter necessidade de se expressar. Eu não tive estudo, né? Meu pai, ele tinha um pensamento de que mulher não precisava estudar. Então, ele sempre falava pra mim, pra que você quer estudar? Você vai casar, vai tomar conta de filhos, do marido, pra que você quer estudar? E eu queria estudar, e ele não deixou. Então, quando eu fiz 18 anos, casei cedo, aí fiz 18 anos, já tinha separado do marido, porque ele também não teve interesse de me colocar pra estudar. Então, eu já era maior de idade, eu falei, agora ninguém me segura, eu vou estudar. Aí foi quando eu me matriculei numa escola, fiz o meu primário e o meu primeiro grau, né? Mas foi pouco, porque eu já estava com três filhas, e eu tinha que trabalhar pra sustentar as três filhas. Então, só aprendi a ler e escrever. Eu fui atuante nas artes, com convites, eu fui fazer um curso de grafite, e através desses desenhos, eu fui já sendo convidada a fazer ilustração de livro. Então, me convidaram pra fazer a ilustração, fiz a ilustração do MVB. Mulheres do tráfego. E aí, a paciência é mais atuante, através desses convites pra expor, né? Já fiz exposições até em museu, e sou convidada até hoje pra fazer a exposição de arte. Como a arte e a comunicação influenciam no seu dia a dia? A comunicação, ela é importante pra mim. Eu uso através de um jornal, onde eu expresso também a minha arte, né? com matérias, com entrevistas, né? Onde faço também as charges, né? A comunicação eu uso com as crianças, nas escolas, né? E através desse jornal, que é um jornal de comunicação de comunicação da cidade de Deus. Então, influencia na minha vida, porque eu uso pra se expressar. Como você se vê daqui a dez anos, Rosalina? Daqui a dez anos, eu me vejo reconhecida mundialmente. Porque sonhar não é proibido ser conhecida como uma artista bem remunerada, de preferência. Pensando em emoção, a arte pra você é o quê? Caraca! Isso é forte! A arte é importante pra mim. É uma superação. Porque eu saí do fundo do poço e eu descobri a arte. Então, ela preencheu a minha vida, né? De todas as formas. Tanto familiar, porque me acheguei também mais a família. A família, acho que passou a me valorizar mais, né? A me reconhecer como artista. Que até eu mesma não me reconhecia como artista. Mas depois que eu fiquei vendo minhas telas no museu e em exposição por aí, as pessoas admirando a minha tela, aquilo é emocionante pra mim. Aquilo ali é importante pra mim. Eu acho que eu não sei viver mais sem isso. Obrigada, Rosa! Jornal CDD Live e World Plus se agradecem a sua participação. Então, esta é a Rosalina Bento. Jornal CD. Jornal! Regressão, aplistam! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL